olha o de menor ali falado é aliás o tornado né agora né tornado tá ali viu virado no track então por cá as gaiolas aqui o cabra não tem noção não mas não dá não dá dois métodos De distância não, viu? O que foi? O que foi que houve aí, Jonathan? Saiu uma rajada de merda aqui, pelo amor de Deus. Ah, o vídeo ficou mais especial ainda. Saiu um áudio aqui também. Não quer ir pra perto de mim, porra, é? Parece aquela realidade, só. Olha pra aí, galera, ó. Agora lá não tá dando dois metros de distância não, viu? Olha pra cá, ó. Um vídeo que abaixa que é distante, né? Cadê esse modelinho aqui, ó? Engela aí, Jairinho, um pouquinho pra rodar as gaiolas. Jairinho.